Olá pessoal, eu sou a professora Laís Vilela, atualmente professora adjunta da UFSCar Campos Lagoa do Sino, sou engenheira agrônoma pela Unifimes, mestre em agronomia pela Universidade Federal de Goiás e doutora em ciência do solo pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente, sou docente dos cursos de engenharia agronômica, engenharia ambiental e ciências biológicas, ministrando ali os conteúdos de pedologia, propriedades do solo, fertilidade do solo, nutrição mineral de plantas, adubos e adubação e conservação e manejo do solo. Atualmente, além das aulas, eu coordeno o GEPS, Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Solos, que conta com a participação de estudantes de todos esses três cursos nos quais eu atuo, desenvolvendo atividades de ensino, monitorias, pesquisa, comunicação científica dentro da área de ciência do solo e atividades de extensão como cursos para toda a comunidade. Se você quer conhecer um pouco mais da minha atuação e dos trabalhos realizados pelo meu grupo de pesquisa, eu deixo aqui disponível para você as nossas redes sociais e também o nosso site para que você nos conheça um pouco melhor. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto